O Dia Internacional do Voluntariado é comemorado em 5 de dezembro, quinta-feira agora, e para homenagear o trabalho de mais de 7 milhões de voluntários brasileiros, o Governo Federal lançou hoje uma campanha. O tema é Fazer o Bem, é para você também. A repórter Gabriela Noronha acompanhou a cerimônia e conta ao vivo os detalhes para a gente agora. Oi, Gabriela, boa noite. Olá, Paulo, Catiúcio, uma boa noite a todos. Olha, essa campanha vai ser veiculada na TV, cinema, internet, nas rádios e também nas redes sociais. E mostra como o trabalho desses brasileiros contribui para uma sociedade melhor e mais justa. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, lançado em junho pelo Governo Federal deste ano. E durante a cerimônia aqui de lançamento dessa campanha, aqui no Palácio do Planalto, a primeira-dama Michele Bolsonaro disse que a ideia é não só homenagear, como aumentar a participação dos brasileiros em ações voluntárias. Já o ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que a ideia também não é substituir o Estado, é somar forças para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão em situação vulnerável. E olha, aqui em Brasília, na região central de Brasília, por exemplo, tem dois grupos de voluntários que atendem a pessoas em situação de rua. Um deles oferece alimentação e o outro oferece um banho quente. E a repórter Cleide Lopes foi conhecer como é o trabalho desses grupos, como é o trabalho social desses grupos nas ruas de Brasília. E conta para a gente como funciona. Vamos assistir. Rostos anônimos que muitas vezes não são enxergados por quem passa pelas ruas das grandes cidades. Eu morava na rua e eu tomava um litro de álcool de posto por dia, fumava muito crack, comia comida do lixo. Ficava seis meses sem tomar banho, até que eu conhecia a Elvira, da ONG Futura Esperança. E o grande passo, o grande divisor de água foi ela realmente me oferecer uma ajuda e me acompanhar no meu tratamento, coisa que ninguém nunca fez. Eu vou tirar a foto, fica aí. A história de superação de Rogério teve um final feliz graças à generosidade dessa voluntária. Elvira é fundadora da ONG Futura Esperança, que vai todo sábado à noite para o setor comercial sul, com um ônibus adaptado para fornecer banhos aos que passam à noite no local. A minha alma sente aquele alivio, aquela alegria, né? Porque um banho faz parte da vida do ser humano. Porque não é porque você está na rua que você vai andar sem tomar um banho, andar sujo, rasgado. Para quem está na rua, né? Cuidar da sua higiene, vestir, trocar de roupa, pegar um kit também, né? De higiene. É muito bacana. Gente! Elvira é uma das mais de 7 milhões de pessoas que praticam voluntariado no Brasil, segundo dados do IBGE. A servidora pública explica que acredita no poder do amor. A gente recebe muito mais amor do que a gente dá, porque é muito mais gente retribuindo o amor, né? Muito mais gente retribuindo a gratidão. Por visitas, são oferecidos cerca de 250 potes de sopa, pão, suco e salada de frutas, pelas mãos solidárias. A ONG já alimenta essa população há cinco anos. Muitas vezes eles falam, é, muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu estava o dia inteiro com fome, você chegou com essa sopa quentinha. Isso é a melhor, é a nossa recompensa, né? É o que vale pra gente. Parabéns pra você! Aqui, nada é esquecido. Os aniversariantes do mês ainda ganham parabéns com direito a bolo. E a confraternização da noite termina com oração de agradecimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso fim, seja feita a vossa vontade.